A gente encontra muito mais do que apenas uma arte marcial, a gente encontra um estilo de vida. Aqui a gente esquece o trabalho, a gente esquece o dia que foi cansativo, a gente esquece de tudo para focar em algo que vai muito além do que apenas uma luta. Os dias de luta aqui na academia são os melhores dias da minha semana, porque é uma terapia para mim, super desestressante no dia, a gente aprende muito com disciplina. É um esporte que contribui muito para a saúde mental, o que é muito recomendado. Obrigado.